Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aí o Zepice que atualizou né rapaziada, chegou aí a atualização de natal e junto dessa atualização também chegou aí o boss de natal rapaziada, que bom ele dropou um item pra mim que tá todo bugado, então caso vocês queiram ver aí qual é esse item, só assistir e se vocês gostar deixa aquele likezão tá, pra tá dando aquela fortalecida aí, vambora. Beleza velho, hoje estamos aqui no Zepice e caras o jogo atualizou né, como vocês podem ver aí e tá com um tema de natal rapaziada, olha o negocinho aqui ó, tudo de natal e tudo mais e mano eu tava olhando aqui o log do game, inclusive deixa até que eu abri ó mano, agora chegou aqui um novo boss de natal cara, o Santa Boss ali ó, que spawna cada uma hora e ele dropa 3 novos acessórios mano, com 30% de chance de drop. Parece que ele também dropa fruta né rapaziada, olha aqui ó, epic fruit, legendary e mythical, nossa agora tem até mythical fruit, que isso cara, e aqui embaixo tá aí os codes aí né, pra quem quiser usar, que é o Merry Christmas, vai dar 40 minutos aí de double XP mano, pra quem aí tá começando agora e tá querendo upar bastante caras, mas, bom, como vocês viram aí né, o boss spawna cada uma hora, E se vocês verem aqui ó, aqui em cima rapaziada, eu já tô no servidor há uma hora e dois minutos ali, praticamente, então o boss já deve ter spawnado aqui em algum lugar né mano, bom, eu acho que era pra ele tá spawnando aqui mais ou menos ó, se eu não me engano e... É, o boss não tá aqui cara, que que é isso velho? Bom velhos, eu dei aquela olhadinha ali no Trello e, mano, a Aline Island tá bem aqui ó, no mapa rapaziada, e cara, eu nem tinha percebido isso, tá ligado? Então, é só a gente pegar aqui reto ó, pegar meio que aqui né, na diagonal mano, que a gente já vai conseguir chegar aqui na ilha, tá ligado? E, mano, eu achei que era aqui na ilha inicial, porque enfim, tá tudo aqui com tema de natal e tudo mais, então, sei lá né, vai que era aqui né mano? Mas já vamos logo pra lá cara, eu vou tentar acelerar aqui um pouco o vídeo, eu não sei, não sei nem se eu vou cortar tá mano, vai ser mais pra vocês verem aí mais ou menos onde que é a ilha. É só a gente seguir aqui reto, tá rapaziada? Ó, vim aqui pro caminho da... do skypeinho, deixa até eu olhar aqui de novo pra ver se não tem erro. É, isso daí mesmo mano ó, a gente vai passar aqui entre várias ilhas no meio e é só a gente continuar seguindo reto, tá ligado? Que uma hora a gente vai encontrar aí essa ilha. Bom, chegamos aqui já na ilha e, cara, isso é exatamente aquilo dali mano, é só vocês fazerem aí o mesmo caminho que eu fiz né mano, colocar o barco na mesma direção que já era, tá ligado? É bem fácil aí de se encontrar agora, mano, isso daqui é o que? É um NPC ou é o boss isso daqui? Mano, X mais pode, olha só como é que é esse boss aqui velho, o que que é isso mano? Então já vamos logo né, dar aquela enfrentada nele e ver se a gente consegue dropar aí alguma coisa cara, eu só espero que ele não seja muito forte né? Porque se não, meu exa... nossa ele é fraquinho, eita mano ó, toma isso daqui, caraca coisa boa hein? Deixa eu ver aqui, você... nossa acho que ele vai hein mano, não dá, nossa é muito dano e... Ué, eu não dropei nada, deixa eu ver aqui meus acessórios aqui... Bom velho, já não consegui dropar nada tá mano, do boss aí, infelizmente, mas... Ali ó, falta 18 minutos cara, pra ele tá dando spawn rapaziada, então... Eu acho que eu vou esperar aqui mais um pouco né, porque sendo bem sincero, eu quero pegar aí... Um desses acessórios, tá ligado? Pra ver se é muito bom, se é ruim, porque... Eu ainda não vi mano, as estatísticas, as estatísticas não né, os status aí, que eles dão velho... Bom cara, isso o boss aqui já deu spawn de novo mano, e vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar alguma coisa aí cara, porque... Bom, tá complicado isso aqui cara, o negócio tem... acho que é 30% de chance de dropar e não caiu na primeira, vamos ver se... Dessa vez agora cai né mano, nossa não apareceu nada de novo, que preocupação velho... Vamos abrir aqui o inventário e vim em acessórios, é... Não consegui pegar de novo... Caras, vamos abrir ali o trelo rapidão, pra eu ver se é realmente 30% de chance cara, porque... Enfim, no log aqui ó, se vocês verem, vai tá 30% aí de drop chance, então... Talvez no trelo eles tenham colocado certo a porcentagem de drop... Beleza, abri aqui já o trelo, agora só falta a gente achar aí o boss de natal rapaziada, que descina aqui um pouco... Cara, olha isso aqui, tem um Gojo e o Seed cara, daquele anime lá, que eu até esqueci já qual o nome, mas... Caraca, maneiro... E logo aqui embaixo tá aí o boss né, o santa... Então bora clicar aqui, olha isso mano, viu? Lá no jogo eu tava falando que era 30% e aqui ó, tá dando que é 10% de chance mano... Ele dropa 3 itens aí, cada um de 10%, então tem o X mais hatch, que é bem esse daqui né rapaziada... Esse daí, que eu não sei se vai dar pra vocês verem direito... E também ele dropa o Sleigin, que que é isso? Ah, esse daqui é o negocinho aí, a carroça né rapaziada, meu Deus velho... E esse último aqui, eu não sei o que que é tá mano, que... Enfim, tá 10% e não tá aparecendo... Como vocês viram, parece que a porcentagem aqui no log tá um pouquinho errada e... É 10% de chance de eu conseguir um daqueles itens ali, que nossa mano, falar pra vocês que... Tem que esperar 20 minutos toda hora pra conseguir aí dropar um item 20 a 10% vai ser... Vai ser complicado velho, mas eu sou insistente, eu vou ficar aqui mano, eu vou ficar aqui, eu quero pegar... Pelo menos um desses drops aí, pra eu já ficar como? Já ficar feliz cara... O boss aqui já spawnou de novo, bora ver aqui se dessa vez eu consigo pegar alguma coisa né gente... Enfrentei ele já várias vezes e... Nada, até agora, deixa eu abrir aqui de novo... É, aqui ó, dessa vez eu consegui dropar o X mais hatch mano, que é... Ah, aqui é o... Ué, cara calma, eu acho que tem alguma coisa errada aqui com esse chapéu aqui cara, eu acho que não era pra tá assim não hein rapaziada... Calma aí, deixa eu reiniciar aqui pra ver cara... Mano, o que que tá acontecendo aqui com o jogo, tá ligado? O acessório tá ao contrário velho, calma, deixa eu tirar aqui e colocar ó... Beleza, vou colocar aqui ele... Vou colocar agora esse outro aqui... É, parece que... Parece que tem... Aconteceu um pequeno bug aqui no jogo rapaziada... Bom, ele dá 450 de vida e... 15% de resistência a sword cara... Sério, eu já falei isso daqui uma vez, mas acho que eu vou falar de novo tá... Eu acho que... Mano, esse negócio de resistência a sword não é muito legal não tá... Pra ser sincero aí com vocês velho... Mas bora matar mais alguns deles pra ver se... Eu consigo pegar o outro acessório aí né... Porque bom, esse daqui tá bugado pra caraca... Outro boss aqui, bora ver se dessa vez dropa alguma coisa também né mano... Porque... Enfim, tá complicado aqui cara... Deixa eu ver aqui se dessa vez droppou... Eu acho que não hein... Não droppou... Mano, eu vou ficar matando aqui mais alguns deles... Durante um tempinho e... Eu já volto aí cara... Porque senão acho que o vídeo vai ficar muito grande se eu ficar matando um por um... Bom rapaziada, eu consegui ganhar aqui mais um item tá... Sendo que eu não faço a mínima ideia de como faz pra usar ele... Porque... Olha só isso daqui mano... O que eu ganhei foi essa X mais 1 aqui... Que... Bom, tem o hatch né... Que é esse daqui ó mano... Que é o acessório... E tem esse outro aqui ó... Que é o X mais 1 aqui... Enfim, eu coloco pra equipar... Não acontece nada... Então... Deixa eu reiniciar aqui velho... E vamos ver se... Isso daí não é tipo um barco tá ligado... Porque... Enfim, aparentemente... Parece que é isso né... Porque... Eu não tô nem conseguindo usar direito... Ó... Tem Game Pass... Não... Mas deixa eu ver aqui... Se aparece alguma coisa diferente aqui nos barcos... É... Parece que não hein velho... Deixa eu comprar aqui esse mais caro pra ver... É... Parece que não é mano... Se alguém souber aí né... O que é esse... X mais wins aí velho... Deixa aí nos comentários... Porque... Enfim... Eu não tenho a mínima noção do que seja isso daqui... Tá rapaziada... Mas... Bom... Eu acho que... Eu vou ficando por aqui... Tá velhos... Muito obrigado aí... Por quem acompanha a gente... Até aqui o finalzinho... E... Até a próxima aí velho... Valeu... Falou... Até a próxima... Fui... Tchau...